Olá Brasil, eu sou Alexi, eu sou francês O vídeo de hoje é gestuais pelo mundo 2 Por que? Porque tem um vídeo 1 Se você não viu ainda, pode clicar aqui para assistir Gestuais parece que não está certo direito Várias pessoas me mandaram Alexi, não se fala gestuais, mas se fala gestos Bom, pode ser, mas alguns me falam que gestuais estavam tudo bem Outros me falam que não Então vamos deixar assim mesmo Por exemplo, na Rússia, se um russo faz isso para você Quer dizer que ele quer sair e beber com você Quer te convidar para ir beber uma vodka Ei, gente Agora na Espanha, se um espanhol faz isso para você Quer dizer que você é um sem vergonha Sem vergonha você Até que me machuca Se você quer falar para alguém de vir para cá Faz isso, né? Ei, você Só que no Japão não No Japão é o contrário Ei, você É tipo oi, mas assim Também eu acho bom saber que quando você oferece um presente para um japonês Tem que oferecer com as duas mãos Se você não dá com as duas mãos para um japonês é uma falta de respeito Como se você estava oferecendo um presente assim Olha, Japa, tudo bem? Tinha um presente aqui para você Obrigado 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 Agora acho que a gente tem que falar dos burgaros Burgaros, o único povo, no mundo inteiro Que fala assim, assim Sim Assim Sim, sim, claro Sim, 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 sim E claro, falar não é sim, não Não, 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 não Até que tá difícil fazer Não, 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 não Não, merda Sim, sim, claro Sim, ah Não E tem uma explicação pra isso Na época que a Grécia tava vendida na Burgária Os pastores da igreja eram todos gregos lá Só que na Grécia Sim, você fala nem E na Burgária, nem quer dizer não Então quando o pastor na igreja fazia nem Os burgalos estavam entendendo Não E começaram a usar o não da igreja Então assim, virou assim Até hoje Bom, agora vocês sabem o que que é Vamos cruzar os dedos, vamos tocar madeira Vamos torcer pra ter chance Só que no Vietnã Isso Que dizem tipo Como tipo no Brasil fazendo isso Buceta Acredito que no Vietnã parece que a buceta é um pouco menor que no Brasil Agora no México, quando eles querem te responder que sim Mas eles não podem porque estão com a cheia boca Eles fazem assim Eu não sei muito porquê Porque acredito que se o cara faz isso Vai ser entendido igual Agora gestões na China Uma história que aconteceu comigo quando eu estava na China Eu quis comprar um negócio Eu perguntei pro cara Quanto? Quanto que é? How much is it? Ou ninguém fala inglês E o cara me mostrou assim Aí pensei, tá bom, custa dois Vamo lá Então quanto que é? Uma cacetinha Duas cacetinha Pronto E o cara olhou pra mim Ele faz Como assim? Como assim? Um, dois Como assim? Um, dois Ele comecei a fustucar no meu dinheiro Assim, buscando Pegou Nananã Eu olhei Ele pegou oito Eu falei Ih, esse cara tá querendo me enganar Tá pegando oito Ele me mostrar dois Me pegar oito Como assim? Aí pensei Devia ter uma coisa Aí eu fui buscar pra saber o que queria dizer isso Gente, na China pra contar Eles vão usar uma mão só No lugar de contar assim Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez Aí o chinês vai contar assim Depois de um, dois, três, quatro, cinco Os seis pra eles é assim Yeah, surfing man Surfing, yeah Não, oito Sete Uau, agora você sabe Oito Isso parecia tipo Loser Loser Oito Isso é nove Capitão Gancho Vai Pitam Vai Pitam Hohoh E o número dez Dez Parecia mais um Yeah, yeah, man O aquele gatinho Pode ser prático Porque você está fazendo uma coisa com a outra mão Quantos você vai querer, cara? Nove, tem certeza? Então vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, dez Espero que vocês gostaram do vídeo Não esquece de compartilhar esse vídeo Nessa página do Facebook E de se inscrever no meu canal Obrigado E até a próxima Ah, gente, não esqueci Eu vou fazer o vídeo sobre os gestores da Itália Já volto, tchau